Eu vim entregar um documento da FEComércio São Paulo, representando o varejo, sou de Ribeirão Preto de São Paulo, presidente do comércio varejista da cidade, sindicato do comércio varejista, e a gente vai entregar para o presidente do Senado um documento que a gente acredita que todos os senadores devam ler. São os problemas que envolvem o setor de terceirização, o setor de comércio e serviço, sobretudo serviços. A reforma está penalizando, de certa forma, e está correndo o risco de levar um aumento de carga tributária muito grande para os serviços. E a gente está com muita preocupação com isso, é por isso que a gente vai enviar esse documento, vou entregar pessoalmente ao presidente do Senado, no sentido de alertá-lo para que essa questão seja muito bem estudada e que a gente não encorra em algum aumento muito substancial de imposto que não é desejo de ninguém. Legenda Adriana Zanotto